Então o Parma pra mim, não só a Fiorentina, mas o Parma pra mim foi tipo uma escola, entendeu? Mas você tinha essa dificuldade na cara do gol? Tinha, porque eu tinha acabado de virar atacante, eu não tinha muita experiência como atacante, entendeu? E no campo é totalmente diferente, né? É totalmente diferente, entendeu? Mas nessa época que você teve que ir pra outros times, né, saindo da Inter, você entendia que isso era o seu futuro, que isso era bom pra sua carreira? Ou você ficou meio tipo, ai caralho, queria estar na Inter, como que foi? Não, 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 eu sempre soube que era o melhor pra mim, entendeu? Desde quando eu botei meu pé na Itália, né, acho que eu vi a oportunidade, tanto que eu poderia muito bem voltar pro Brasil, porque eu cheguei e eu, cara, Adriano, a gente dá um mês pra você voltar, eu falei, não, não, tá bom. Falei, não, vou ficar, e tanto que eu passei o Natal no novo sem ver minha família, entendeu? Eu fiquei lá, não quis ir embora. E na Roma você também teve uma passada muito boa, né, cara? Não, não foi muito boa, porque foi logo depois, a gente foi um campeão brasileiro em 2009, né, com o Flamengo. Eu acho que eu deveria ficar no Brasil, né, essa é a grande realidade. Eu acho que eu não deveria ter voltado à Itália, mas eu quis dar uma resposta, uma desculpa, né, pela maneira que eu saí, né, na época que eu saí da Inter, né, porque eu senti isso, porque o povo da Itália, eles são apaixonados por mim, né, graças a Deus. Então eu fiquei com isso no coração, eu fiquei isso na mente, falei, pô, eu preciso voltar pra tentar retribuir, é, é, não é uma desculpa, sabe?